Já! Ao vivo já, gente! Já voltou? Ah, caímos aqui a conexão, gente. Caiu, despencamos aqui. Mas também, o Juliano tá quebrando a internet, que tá todo mundo conectado, querendo assistir o cara. É que nem diz o Marcelo Taz, né? Ao vivo é a casa do capeta, a gente nunca sabe. É o que vai acontecer. Mas estamos de volta com o nosso papo cultural, minha gente. E eu vou continuar aqui conversando com o baixista da banda Aeromoças e Tenistas Russas, Juliano Parreira, que é Rio Pretense, é daqui da Terrinha. Bem, Juliano. Agora vamos falar da banda, né? Eu acho fantástico como a Aeromoças e Tenistas Russas se conciliou aí na cena independente, justamente explorando um lado instrumental do rock, do pop. assim, o que é que não é muito comum, assim, da gente ver, assim, na cena, né? Vocês tiveram uma certa dificuldade, algum obstáculo, até por explorar esse lado instrumental da música. Como que foi, assim, pra vocês no começo? Olha, eu acho que as dificuldades são as mesmas do que uma banda que tá começando, né? Ela tem a voz ou não. É claro que a gente sabe que não ter a presença de um frontman, de uma frontwoman, às vezes, assim, a interação com o público é um desafio, e sempre foi na nossa banda. Entendi. A gente sempre se desafiou a como conquistar o público, mesmo sem a voz. Ah, legal. E a proposta sempre foi sair um pouco da música erudita, do instrumental que é o chorinho, a música clássica. A gente sempre teve esse quê mais pop, muito presente em todos os nossos discos, mesmo que ele tenha outras linguagens, mas acredito que a música pop sempre esteve ali no meio. Exala, respira, é um sol bacana, pra cima. E, assim, atualmente estamos fazendo uma música mais eletrônica nesse desafio também, sabe? De conseguir cada vez mais trazer mais público, mais gente pra perto. Mas, assim, existem muitas bandas instrumentais no Brasil, muito boas, nesse mesmo estilo da gente, mas, realmente, essa dificuldade, né? De conseguir público, de conseguir shows, de conseguir se promover no país todo, fora dele. Então, assim, é uma grande dificuldade, que é o lance da oficina que a gente começou falando. Mas, assim, poderia falar os Scroats, de Florianópolis, uma banda muito legal, tá indo pra Inglaterra agora. Tem o Macaco Bong, que é uma banda já antiga, que foi muito referência pra gente, assim, quando a gente decidiu montar a banda e falar, não, nós somos instrumentais. Foi muito vendo essas bandas, sabe? O Macaco Bong, na época tinha o Fóssil, que era uma banda do Ceará. Mas tem muita coisa boa sendo feita. Legal, bacana. Não, e até você falou aí do trabalho novo, né? Porque vocês lançaram um EP, né? Agora, que chama Midi, né? E é isso, assim, eu que acompanho o trabalho de vocês. Isso que me chamou a atenção foi essa aura eletrônica, assim, que tá bem mais em evidência, assim, no disco, assim. É claro que, assim, vocês já flertaram com coisas eletrônicas nos outros discos, mas isso ficou mais latente, assim. É um processo natural de evolução, buscar novos caminhos, buscar experimentar novas sonoridades. O que você fala um pouco desse EP específico, assim? Como é que foi o lance da produção dele? Cara, foi muito legal, assim. Como você falou, em todos os discos a gente sempre tinha um flerte com a música eletrônica, às vezes em alguns timbres, às vezes em algumas células rítmicas. Legal. Mas o Midi, realmente, a gente assumiu essa coisa de uma maneira, porque aí mudou tudo, né? Tipo, o Eduardo sempre tocou uma bateria e agora ele tá com uma bateria eletrônica. Eu sempre toquei baixo, agora eu tô fazendo synth bass. E o Gustavo ainda toca guitarra, mas também tem um teclado a mais. Então, os timbres mudaram completamente. Entendo. E a gente sempre ouviu muita música com essa referência, sabe? Muita música contemporânea que puxa pra esses timbres. Às vezes nem são músicas tão pesadas, eletrônicas, né? Às vezes a gente fala música eletrônica, a pessoa já leva pra aquela música de rave, por exemplo, um trance que é muito pesadão. Não, não. É a base. Mas na verdade não. A gente acho que se assemelha mais a um eletrônico dos anos 80, saca? Justamente. Tem essa coisa nostálgica, uma coisa meio pista, né? Exatamente. Se jogar na pista é bem bacana. E tá sendo muito legal, cara. A gente tem sentido o público aceitando muito legal, porque assim, como cada disco é um disco, a gente nunca sabe se o disco, se a galera que curte o último disco vai curtir o próximo. E as pessoas têm vindo falar com a gente, falando que, pô, que legal que vocês estão se reinventando. Justamente. E assim, como é um compacto em vinil, né? São só duas músicas. A ideia também é a gente continuar trabalhando essa sonoridade pra um futuro trabalho, muito provavelmente pro ano que vem. Legal, bacana. E você que vai ficar curioso, é óbvio que a gente, né? Infelizmente não conseguimos trazer a banda inteira pra fazer um live aqui com a gente, mas no final desse bate-papo a gente vai mostrar pra vocês aí o vídeo da Russian Cat Party, que é uma das músicas desse EP aí novo da galera aí, que você vai curtir. Tem um gatinho lá, muito interessante, mas não vou fazer spoiler agora não. Vamos lá. Bem, são 10 anos já de estrada aí, né? Aeromoças e tenistas russas. Pra você, cara, assim, o que você destacaria de momentos marcantes dessa trajetória? Gente que vocês dividiram o palco, lugares que vocês já foram, sabe? O que você guarda na memória, assim, com carinho, cara, dessa trajetória? Olha, a gente falou isso no programa da Roberta Martinelli, Cultura Livre, que ela falou assim, como que é esse lance dos palcos, né? Como que é chegar num palco que você sempre almejou chegar? E a gente falou, meu, realmente é um frio na barriga inexplicável. E assim, acredito que tocar no Circo Voador, abrindo pro Mundo Livre S.A. lá no Rio de Janeiro, foi um momento muito importante pra gente. Que delícia, cara. É, tocar no palco do Sesc Pompeia, saca? Do teatro do Sesc Pompeia, também foi muito marcante. Recentemente, a gente foi pra Europa pela primeira vez. Que massa. E a gente passou por um festival que a gente sempre ouvia falar, que era o Primavera Sounds, em Barcelona. Então, assim, também chegar ali e tocar, assim, no mesmo festival que tava tocando a Solange, sabe? O Bad, Bad, Not Good, que é uma banda que a gente escuta muito. E várias outras bandas enormes, assim, foi também muito marcante, saca? E aí, não sei, eu poderia falar a nossa primeira vez na Argentina, sabe? Que a gente foi tocar num lugar que é muito legal lá, que é o... E agora? Esqueci o nome, mas é um parque enorme que tem lá. E era um festival que tava rolando. Então, assim, a gente não tinha noção do tamanho daquele palco quando a gente foi convidado. E quando a gente chegou, a gente se deu conta que a gente tava tocando num dos palcos mais legais da Argentina. Nossa, é bacana. E isso também, e acho que pra finalizar, o palco agora da Europa também, que a gente passou por Porto, em Portugal, e a gente tocou na Casa da Música. E aí todo mundo falava pra gente, uou, vocês vão tocar na Casa da Música. E a gente também não entendia, né? Pô, Casa da Música. E quando a gente chegou, a gente entendeu. Por quê? Que é realmente a Casa da Música. É um espaço pensado... O lugar. Somente pra música. Então, assim, realmente foi um palco incrível. Tipo, há pouco tempo atrás que a gente tocou lá, tinha tocado João Bosco, Herbie Hancock. Então, assim, coisas que às vezes você nem se dá conta de que você tá ali também. Bacana, legal. E, Juliano, agora falando de você, cara, assim, quando você tava aqui em Rio Preto, você já fez parte de alguma banda? Como é que você foi que você saiu daqui? Como é que você chegou em São Carlos? Conheceu essa galera aí que você montou Aeromoços e Tenistas Russas? Conta um pouco, assim, como é que foi a tua trajetória na música, assim? Cara, eu comecei a tocar bem pequeno, assim, eu acredito que com seis anos eu comecei a fazer aula de piano no Conservatório Vila Lobos, que é um conservatório que até hoje tá aqui na cidade. A Ana, a Jane, que foi minha professora, o Maurílio. Sim, legal. Pessoas que eu guardo com muito carinho, porque ali foi o começo de tudo, né? Aham. E já na adolescência, quando eu já não queria mais tocar piano clássico, porque naquele momento ali já não fazia muito sentido pra mim, mas foi importantíssimo pra minha criação musical, eu montei, eu tive umas três bandas aqui na cidade que iam mudando de nome, assim, mas a que acabou ficando mais era uma banda que se chamou Kilt, uma banda de hardcore melódico, música pop, música como vocês quiserem chamar. E ela durou até um tempo, assim, a gente chegou a dar entrevista pro Diário da Região, e é muito engraçado ver que naquela época, um amigo meu me mandou um recorte esses dias, assim, dessa matéria, e aí tinha uma fala minha, assim, que era assim, ah, a gente acabou de lançar o nosso EP e tal, e agora estamos esperando uma oportunidade pra fechar com uma gravadora. Tipo, outra mentalidade, sabe? Tipo, aí dez anos depois a gente volta aqui pra falar, não, galera, não tem mais gravadora. Não vai ter uma gravadora que vai te adotar, não. Vamos correr atrás, exatamente. Vamos correr atrás de outra maneira. E aí é muito louco isso, né? Porque você vai evoluindo e... E sei lá, minha vontade é tocar até morrer, assim. Ser velhinho e continuar tocando. E você conheceu a galera no ambiente de faculdade lá em São Carlos? Foi isso, o ATR surgiu lá, agora a gente tá chamando de ATR, mas naquela época eram moças e tenistas russas, mas a página no Facebook ainda eram moças, mas, bom, começamos lá, a gente se conheceu em 2007 pra fazer o curso de imagem e som na UFSCar, os quatro na mesma sala, os quatro já tocavam instrumentos, já estavam naquela de, pô, vamos fazer um som, e aí em 2008 a gente começou de fato a fazer um som, muito despretensiosamente, tocando em festas de república, festa na universidade, tocando ainda alguns covers, algumas músicas que tinham até voz, e essa, a gente foi maturando isso até 2011, quando a gente realmente lançou o nosso primeiro trabalho, tudo totalmente instrumental, todas as músicas autorais, e ali, assim, eu considero como realmente um nascimento, mas, assim, mas realmente a banda existe desde 2008, e a gente vai comemorar 10 anos no ano que vem. E vocês chegaram a terminar a faculdade? Sim, por incrível que pareça, sim. Na verdade, assim, dos quatro originais, hoje só ficaram dois, né, que sou eu e o Gustavo, nosso tecladista, o Tiago e o Nilo acabaram deixando a banda por vários outros motivos pessoais, o Nilo um pouco mais cedo, o Tiago depois, mas a gente segue, né, a gente sempre fala assim, quem quer que isso aconteça vai seguindo, e a gente vai até não sei quando. Não, e a gente vai seguindo vocês. E, amigo, e claro que você continua, né, você tem o contato ainda com a cena que Rio Pretense, a galera que tá, as bandas aí que estão surgindo, a galera que tá na luta, né. Inclusive, até quem trouxe, né, quem propôs, né, de você vir fazer a oficina foi o pessoal do Brizantinos, né, que acabou de lançar um disco novo aí e tal, que em breve vai estar aqui no Papo Cultural também. Muito massa. Então é isso, assim, você tem contato com essa cena local, você consegue identificar, assim, grupos? Claro, não precisa nem falar o nome, mas só avaliar o seu potencial dessa cena local hoje, né, nessa seara do rock aí, do pop. Você sente que tem grupos, assim, que tem essa chance de conseguir chegar até onde, né, a TR chegou? Eu acho que tem vários grupos aqui que já tem a sua trajetória, sabe, e muito bem construída, assim. Às vezes, não saiu tanto daqui, mas que já tem um nome consolidado e que, com certeza, se quiser sair, vai sair e vai tocar onde quiser. Mas, assim, os meninos do Brizantino, sabe, que estão aí numa correria há muitos anos também. Pô, conheço o Vitão, sabe, da Contos de Reis, Alessandro, o pessoal mais do samba. Tem o pessoal do Chá de Lua, que faz o reggae, que também, pô, sempre vejo eles aí, sabe, não tem uma semana que eles não estão fazendo coisa diferente. Então, assim, eu acredito em todos eles, sabe, eu sempre falo que todo mundo que acredita no seu próprio trabalho vai conseguir, sabe? Porque é isso, o que a gente fala também é isso, meu, não adianta achar que vai ser do dia pra noite. Sim. Não adianta achar que vai ser em um ano. Não vai. Se você abrir qualquer tipo de empresa hoje, qualquer tipo de projeto, ele não vai te dar retorno em dois, três, quatro primeiros anos. Então, tem que ter paciência, tem que trabalhar e tem que saber onde quer chegar, né? É isso. Legal. Mas o Preto sempre teve ótimos músicos. Pô, o Felipe Murbach também, que é baterista, toca com uma galera, tipo, um músico, assim, absurdo que eu conheço e que um dia a gente vai fazer um som junto também. Legal, que bacana, que legal. Mas mandar um abraço pra toda essa galera também. Mas é isso mesmo, e é uma cena muito forte, é a gente que acompanha aqui direto, sempre dando notícia da galera, e a gente fica também na torcida, né? Essa expectativa, né? Porque é dar aquela notícia, né? A ótima notícia da banda, né? E é isso que é bacana. Bem, Juliano, adorei bater papo com você, cara. Obrigado demais. E você sabe que aqui as portas sempre estão abertas, e tomara que a gente tenha a chance de um dia fazer um live com a banda inteira. É isso. Mas enquanto esse dia não chega, a gente vai encerrar o nosso bate-papo apresentando pra vocês uma das músicas desse EP novo do pessoal da Aeromoças e Tenistas Russas, a música Russian Cat Party. É isso aí, até próxima terça-feira, às 5 horas da tarde, e agora, som na caixa, Marcão! Woo! E agora, som na caixa, Marcão! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal